Tô ansioso, Deus, Deus, meu coração está sem reivindicar E quase todo dia ele fica angustiado, me socorre, Deus, Deus Eu disse que ia, 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 cumpri, eu não consigo nem me levantar Não tem rede, meus senhores, Deus, 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 Deus Eu disse que do outro lado eu ia botar Caso agora eu não consigo nem me movimentar Me socorre, Deus, que você estou a arrumar Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Vem me ajudar, chamei me tirar Eu estou desacreditado, eu estou desesperado Só sinto vontade de me morrer Vem me socorrer Hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te marco, eu te arrastei Não há de tristeza, mas mesmo desse jeito Eu te abriendo Vem me 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 abriendo A minha mente está se dividindo Meu coração está ardido Estende a tua mão Enquanto eu te abriendo o coração Eu só te abriendo E se inscrevi Vem me abriendo 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 Aleluia! 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 O sol vai vir me arrumando, no deserto de Jesus Mas se tu sois cruzada, com que no meu alto me aguarda Não se está de ordem, não sei se Deus não vai passar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar O sol vai vir me arrumar, o sol vai vir me arrumar Tu me adora e eu me envio em meu marão Eu vou te encontrar, eu sou como um céu Mas tem que me adorar Parar de reivindicar Só agradecer Pra vitória oferecer Mas se não se desfusar Em qualquer momento tu me adorar Por isso que eu adora e eu me envio em meu marão Parar de reivindicar Por isso que eu adora e eu me envio em meu marão Por isso que eu adora e eu me envio em meu marão